Mozinho, nossa história não começou nesse plano. Firmamos um compromisso perante a espiritualidade para estarmos juntos aqui. Nosso relacionamento é incrível. Sempre acabamos nos entendendo e um completa o outro. Quando estou triste, você está lá para me alegrar. Quando você está triste, eu vou lá e te alegro. Você me mostra e apoia os meus sonhos e diz para eu realizá-los. Claro que junto com você, né? E isso é muito maravilhoso. Não tinha intenção de realizar uma cerimônia de casamento. Mas Deus foi lá e me tornou militar para poder dar uma forcinha. Afim de casar guardado. Afinal, né? Esse era o meu sonho também. Mas com o tempo, como a gente foi fazendo todas as partes da cerimônia. Você me mostrou que esse sonho também era meu. Não era só meu, mas sim da minha família. Minha mãe aqui. Hoje. Hoje ela me mandou uma mensagem chorando. Então não foi só um sonho seu. Foi um sonho meu realizá-lo. Foi um sonho da minha família. E com certeza é um sonho da sua família. Deus tenha abençoado muito a gente. Eu tenho certeza que ele continuará abençoando a gente. Te amo mil milhões. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim. Você é um pedaço em mim. Eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. É um pedaço em mim. Felicidade Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que comece Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida Por ter você ao meu lado E por nossa família com nossas meninas E como você mesmo que disse Que eu tenho mania de estudante Deixo tudo pra última hora Enquanto eu me arrumava Fazia os meus votos Eu confesso que foi bom Porque junto com a emoção Refleti e lembrei tudo o que passamos Cada dificuldade Cada dificuldade Cada conquista Momentos Em que um não estava bem E o outro sempre estava pronto Para dar força e muitas vibrações Mas com você Mas com você tudo valeu a pena Obrigada por ser o meu amor Obrigada por ser o meu amor Meu companheiro Para tudo Por me apoiar e me incentivar Eu te amo hoje e sempre E em nome de Jesus Por declaramos casados Uma salva de palmas Vem pra cá Bruna e Vinícius Do you ever feel Like you're a plastic fan Drifting through the wind Wanting to start again Do you ever feel Feel so paper thin Like a house apart One blow from caving in Do you ever feel Already buried deep Six feet under screens And no one seems to hear a thing Do you know that there's Still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite The light And let it shine Just own the night Like the 5th of July Cause baby you're a firework Come on show em what you're worth Make em go ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on let your colors burst Make em go ah, 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 ah You're gonna leave em all in ah, 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 ah You don't have to feel Like a waste of space You're original Cannot be replaced If you only knew If you only knew What the future holds After a hurricane Comes a rainbow Maybe a reason why All the doors are closed So you could open one So you could open one That leads you to the perfect hope Like a lightning bolt Like a lightning bolt Your heart will blow Make em go ah, 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 ah As you shoot across the sky Ah, 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 ah Boom, boom, boom Even brighter than the moon Boom, boom, boom It's always been inside of you You, you, you And now it's time to let it through Cause baby you're a firework Come on show em what you're worth Make em go ah, 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 ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on let your colors burst